Bom dia a todos, a todas, mais uma aula do Mandavelmente, espero que esteja tudo a mil maravilhas, não somente com vocês, mas com todos os seus familiares também. Desde já, já parabenizo todos e a todas que fizeram aniversário desde a nossa última aula até hoje e todos e todas que irão fazer aniversário até a nossa próxima aula, que será sexta-feira que vem. Sexta-feira, 25 de setembro de 2020. Então, estamos dando início a mais uma aula do Mandavelmente. E aqui nós temos, sempre eu estou trazendo um pensamento do dia para vocês, e eu escolhi esse daqui porque justamente nós vamos falar sobre isso hoje, esse tema. Tá legal? Então, as pessoas não sabem o quanto de preparo é necessário para ter sorte. Olha só, hein? Se quiser o bem de alguém, não deseje boa sorte, e sim bom preparo. Tá? Vocês conseguiram entender? Vamos conversar um pouquinho no chat aí também, tá? Vocês conseguiram entender esse pensamento do dia? Vamos lá, por favor, vamos lá no chat. Esse pensamento, que hoje o nosso tema vai ser sorte. Sorte ou trabalho, né? Porque não existe só a sorte e não existe só o trabalho. Tem que ter, deixa eu ver, aqui. Então, a balança tem que ser igual. Ou mais para o trabalho. Tá legal? Então, o tema de hoje é sorte ou trabalho, tá? Eu acredito na sorte. Vocês acreditam na sorte? Sim ou não? Vamos lá? Não, não, sim, sim, não. Muita gente aí, estou esperando vocês. Não. Sim, sim, mais ou menos. Não. Então, tá legal. Então, eu acredito na sorte, mas eu acredito mais no trabalho. Por quê? A sorte vem com o trabalho. No finalzinho, eu vou dar um exemplo de sorte, tá? Mas agora nós vamos falar em trabalho. Então, por que o trabalho, tá? Deixa eu passar aqui. Olha só. Comece acreditando que você é possível. Beleza? Por que comece acreditando que você é possível? Já tem o reloginho ali do lado. Acorde. Faça suas necessidades, suas obrigações. E estude, tá? Não durma. Estude. Dormir, você deixa pra dormir a... Vamos lá, completa aí a frase. Dormir, eu durmo a... Vamos lá? Completem a frase. A noite. A noite. De dia, Samuel. A noite. Não é? Por favor, completem aí. A noite. O dia todo, Samuel, para dormir, dorme a noite. A noite nunca é igual ao dia, tá? Então, não queira trocar o sono da noite pelo sono do dia, tá? Que não é igual. Então, comece acreditando que é possível, tá? Bom dia, Joyce. Ótimo dia pra você, pros seus filhos, pro Rafa, pra Yuri, pro Sandrão, né? A Joyce mandou aqui, ó. Quando a ansiedade permite, né? É, tem isso daí também. Por quê? Eu acordei hoje, sabe que horas? Às 5 horas da manhã, pra preparar esse PowerPoint, pra fazer tudo que eu precisava fazer, pra gravar a aula, o primeiro ao quinto ano, né? Então, nós precisamos de muita atenção também. E aí, a gente desenvolve. Então, eu acredito na sorte? Acredito, só que, desde os meus 12 anos de idade, eu aprendi a ir trabalhar com o meu pai. Tá certo que os tempos eram outros, tá? Igual, se vocês pegarem a Joyce, coordenadora, eu tenho certeza que ela foi trabalhar muito cedo, né? Eu fui trabalhar muito cedo, por quê? Eu gostava. Então, se vocês pegarem aí, eu sei de algum de vocês, que já estão duro, gostam de ir pro sítio, né? Que é o caso do Pedro. Vai lá, ajuda o pai, ajuda o avô. Então, não há nada de mais. Ah, eu não gosto de ir pro sítio, mas eu não tenho sítio. Mas eu lavo uma louça em casa. Eu lavo outra coisa. Então, isso tudo faz parte. Tá? Aqui, descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte pareço ter. Então, essa frase, né, de Thomas Jefferson, é a mais pura realidade. Descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. Então, não adianta eu pegar, vamos dar um exemplo, vai, de um jogador de futebol. Ou, vou pegar o meu exemplo, que fica muito mais fácil, tá? Não tinha internet quando eu era criança, na idade de vocês. Não tinha videogame. Não tinha celular. Olha lá. Não, não tinha também telefone, né? Não tinha computador. Não tinha nada de tecnologia, tá? Pra se comunicar. Eu fazia bolinhas de meia e ficava batendo pepeca. Com a mão direita, com a mão esquerda. Aí eu pegava, deitava no chão e dava toque. Fazia certinho a bolinha redonda no rosto, dedão pra baixo. Abria o cotovelo e ficava, olha só a dificuldade, com uma bolinha de meia pra pegar. E aí, depois, onde já se viu, não tinha telefone. Não tinha. Então, onde já se viu? Sabe o que nós fazíamos na minha casa pra jogar vôlei? Portão. O portão era da altura, abria pra calçada o portão, tá? Eu morava ao lado do Ione. E ali ficava jogando vôlei na calçada. Giz era a coisa mais difícil de conseguir na minha época, né? Então, pegava um tijolo na rua, riscava a calçada pra fazer que era a linha, né? E depois jogava a bola na rua e tudo mais. E aí, igual, alguns de vocês já viram alguns vídeos meus, né? Principalmente nessa pandemia, eu acho que o Caio viu que eu mandei no grupo do Biribol. Eu batendo balãozinho com uma bolinha de tênis. Batendo na cabeça, batendo no ombro, batendo no pé, no joelho e tal. Gente, por que que eu consegui? Ah, o tio Du é bom, o Du é bom, o professor é bom. Não. Só que lá atrás, lá atrás, na idade de vocês, um pouquinho antes, eu comecei com bolinha de meia. Então, vocês estão tendo uma oportunidade, tá? De estar tendo aulas legais na casa de vocês. Abracem a oportunidade. Abracem essa sorte. Por quê? Muitos não têm a mesma sorte. Muitos não têm um aparelho celular. Muitos não estão assistindo as aulas online. E aí, tudo é conhecimento. E o que eu sempre falo pra vocês, desde lá do primeiro aninho. Quem está comigo lá do primeiro aninho, sabe bem. Conhecimento é o maior e melhor computador celular que existe. Ninguém tira de vocês. Então, é a hora de vocês se aperfeiçoarem. Ganharem esse conhecimento. Então, tem outra coisinha? Deixa eu passar aqui a tela pra vocês. Olha só. Essa imagem define bastante. Pense, idealize, tente, faça, faça de novo, de novo, continue fazendo até que vocês cheguem no sucesso. Domingo passado, tiraram um caminhão de terra aqui, do lado da minha casa, no terreno. E ficou um torrão. Torrão é aquelas pedras de terra, tá? Tipo cupim. Eu acho que pesava uma tonelada, mais ou menos. Eu e meu filho, nós fomos. A gente nem mexia. Por quê? Tava colado no nosso muro. A gente nem mexia. E meu filho é forte. O que que eu comecei? Eu peguei uma pedra de concreto e comecei a quebrar esse torrão de uma tonelada. E fui, fui quebrando, fui quebrando, fui quebrando. Eu comecei. Resumo de tudo. Nós conseguimos empurrar essa pedra de terrão, tá? De uma tonelada que veio caindo pela metade. Empurramos. Aí, cedinho, no outro dia, eu peguei a enxada e no muro da minha casa, ficou vários torrinhos. Torrinhos e terra. E tava dando formigueiro que infiltrava na minha casa. O que que acontece? Peguei a enxada e comecei. E ventando, ventando. Cada vez que eu olhava, eu falava assim, eu vou desistir. Eu vou desistir. Aí, eu mentalizava quando eu tinha 10 anos. Que eu não desisti pra aprender a bater balãozinho. Que eu não desisti de fazer uma faculdade. Que minha vida na faculdade foi difícil. Minha mãe me esperava. Eu trabalhava nas perbras. Numa sala com soldadores, cortando o cano. E toda vez, eu saía 6 horas em ponto. O ônibus passava na igreja da Fátima, na pracinha lá da Fátima. E eu morava do lado do ônibus. Passava 6 e 15 em ponto. Eu saía das perbras, que era quase na pista. De bicicleta, acelerado, tudo sujo. Eu nunca tomei banho na minha casa. Somente no último ano de faculdade. Porque na sexta-feira tinha TCC. Então, às vezes, a gente tinha aula e às vezes não. Foram 4 anos que eu pegava, corria de bike. Minha mãe me esperava no portão. Eu tinha uma mochilinha, tinha um pão com mortadela e uma garrafinha dessas tubaínas. Mas não era de tubaína, não. Era de suco. Ou de laranja, ou de uva. Eu ia comendo. E aí eu já deixava na hora do almoço, tudo preparado, né? A roupa da faculdade, o sabonete, a toalha, o tênis e já ia. Imagina comendo pão com mortadela no ônibus, hein? E aí fui e não desisti. Então, por que eu iria desistir de carpinar? De carpinar não, né? De puxar com a linchada. Apesar de estar ventando, de tudo vento, areia no olho, né? Na boca. Não. Eu continuei tentando, tá? Suor, otimismo, responsabilidade, trabalho e educação. Eu defino com essas palavras o que é sorte, tá? Gostaria, na nossa primeira pausa aqui, chamada do sexto ano A. Por favor, não risquem aí que eu vou falar sobre essa tela ainda, tá? Ótimo! Se vocês estão mandando rapidão aí, é que vocês estão prestando atenção. Muito obrigado, tá? Por quê? É o que eu falo sempre pra vocês, né? Conhecimento nunca é demais. Você sempre tem que adquirir. E aí é legal também, por quê? Você saber como que foi, como que não foi. Tudo isso aqui pra nós agora também. Tá sendo difícil, né? Vocês sabem que eu sempre parabenizo todos os coordenadores por todo o esforço que vem fazendo, em especial agora a Joyce, que está com vocês, tá? Mas a Séria, a Luísa, a Verônica, o Caio, a Patrícia, por tudo. Os atendentes, tá? Chamada sexto ano B. E aí, por favor, Nicolas, Matheus Fabretti, que... Matheus, fala lá pro seu tio, Matheus. O Gabriel. Eu vou ver se eu acho a foto e aí eu vou te mandar. Eu acho que ele tem essa foto também. Ótimo! Quem faz aula de computação, quem está no inglês. Quem está se aperfeiçoando, né? Isso é muito toque. Bom, vamos dar continuidade aqui também. Então nós vamos falar um pouquinho agora, tá? Ah, parabéns pra sua mãe já. Suor. Tá? Vamos falar um pouquinho do suor. O que seria suor para vocês? Tá? Coloque aí no chat. Vamos bater um papinho aí. O que seria o suor para vocês? Tá? Vamos lá. Batalha. Trabalho duro. Legal. Trabalho. Ralar bastante. Né? Líquido que sai do corpo. Não deixa ele estar certo. E para sair esse líquido que sai do corpo. Mesmo que você faça a caminhada, esse suor é de esforço, né? Ótimo esforço. Para uma coisa que você gosta, uma coisa que você quer, uma coisa que você vai atrás. Né? Ótimo. Beleza. Gostaria que todos participassem. Eu não tô... Eu ainda não vi a Ana Clara participar. Otimismo. Tá? Fala aí. Sobre o otimismo. O que é uma pessoa otimista? Tá? Vamos lá, galera. Como? Tá com problema no áudio? Sempre ver o lado bom das coisas. Acreditar que você consegue pensar. Vocês estão me ouvindo certinho? Eu li rapidamente ali, ó. Vocês me ouvem certinho? Sim? Obrigado. Não, mas porque colocaram ali, não deu tempo de eu olhar. Tá? Agora. A Ana Clara não ativou o áudio dela. Vai. Aí é duro, hein? Aí não vai dar pra me ouvir. Responsabilidade. Só que eu gosto dessa palavra, de responsabilidade. Pode, pode, Vinícius. Pode colocar agora sim. Fica tranquilo, tá? Pode colocar aí seu nome, Vinícius. Na chamada. Valeu. Tá? Responsabilidade também é, porque aquela palavrinha que eu venho falando, pra você, a gente conquista. Responsabilidade, confiança, né? Nós andamos juntos com essas duas palavras, né? Porque se nós tivermos responsabilidades, vai ter confiança, né? Então, confiança, a gente conquista. E a gente conquista com o quê? Com responsabilidade. Não é? Então, nós fazemos de tudo para termos responsabilidade. Responsabilidade com o horário, não é? Responsabilidade com as amizades. Por quê? Eu não posso fazer bullying. Eu não posso maltratar ninguém. Igual, eu passo ali no semáforo e tem o seu José lá, da plaquinha, né? Que vende bala e tudo mais. E agora, eu já estou para outubro agora, eu estou tentando montar uma campanha de água. Vocês lembram o vídeo da água que eu passei para você? Do Rick, do vendedor de águas, que em 120 dias ele estava dando palestra em Harvard. Lembram, né? Então, cara, vou entregar fardinhos de água lá para o seu José e por que não, né? Já pensou se dá certo? Seu José começa a vender água e daqui a pouco... Vixe, é muito top, tá? Então, por favor. Deixa eu ver aqui. Agora, vamos passar para o trabalho, tá? Trabalho. O que seria o trabalho para vocês? Vamos lá. Se esforçar? Sim, está certo. O que mais? Vamos lá. Quem mais? Só o Caio vai responder? O que seria o trabalho para vocês, gente? Vamos lá. O que seria? O trabalho para vocês. Vamos? Tudo o que nós fazemos, se modifica algo, tá? Compreender alguma coisa do... Boa, eu sou o trabalho? Obrigado. Eu estou zoando. Gente, olha, eu estou aprendendo umas palavras novas aí, ó. Bugou, né? Como que é? O que acontece mesmo? Ele desmuta, bugou. Nossa, eu vou virar uma enciclopédia daqui a pouco. Travou, né? É. Já basta o meu filho me mostrar os vídeos aqui do super chandão. Né? Agora, é bugou. É, mas está certo. Então, trabalho, tá? Trabalho... Ah lá, o super chandão. Trabalho nada mais é do que todo o esforço que você faz. Vocês estão trabalhando, fazendo o quê? Estudando. Qual que é o trabalho de vocês? Estudar. Qual que é o trabalho dos pais de vocês? Cada um na sua profissão. Não é assim? Então, é dessa forma. Educação, tá? Agora, educação que nós vamos ver o que acontece, tá? Faltando os seis minutinhos, mas nós vamos tocando aqui, tá? Educação. Vamos lá? Isso. Respeito, trabalho, oi, né? Ensaiar, respeito, aprendizado, né? Toda educação é um aprendizado. Então, ensinem a ter educação. Então, ensinem, educar. Então, parte daí. Tá legal? Vamos passar para o próximo, senão não dá tempo. Agora, a gente vem com a sorte. A Mega Sena é a sorte. Você concorda comigo? Por quê? Quando que eu penso em ganhar na Mega Sena? Aí é sorte. O goleiro, vai, vamos falar hoje que o goleiro do Corinthians, o Cássio, ele pegou o pênalti. É sorte ou é trabalho? Pode ser os dois. Mas é mais trabalho. Tá legal? Por que que é mais trabalho? Porque ele estuda, ele pega firme. E goleiro, tem até uma frase para goleiro que é mais ou menos assim. De tão trabalhoso que é o goleiro, onde ele fica não nasce nem grama, porque ele trabalha duro ali. Goleiro é o primeiro a chegar a treinar e o último a sair. Então, aí sim, tem o trabalho duro. E aqui, a Mega Sena. Tá legal? Então, a Mega Sena que seria a sorte. A sorte grande, não é verdade? Então, essa seria a sorte grande. E aí, agora nós vamos para mais uma chamada para encerrarmos esta excelente aula. Chamada Sexto Ano A, por favor. Por favor, chamada Sexto Ano A. Talvez hoje não vai dar para eu olhar as câmeras de vocês, tá? Talvez. Vamos lá. Eu vou deixar aqui o último minutinho reservado, tá? Já vai colocando aí, ó. Chamada Sexto Ano B. Vai colocando aí as chamadas para eu acelerar aqui, para eu poder ver as câmeras de vocês. Tá legal? E aí eu libero o microfone de todo mundo aqui. Vamos lá. Três minutinhos. Ótimo. Tá? Então, galera. Nosso... Eu não vou interromper a aula aqui. Nós vamos continuar esses três minutos ainda, tá? É só para eu fechar aqui. Uma ótima sexta-feira para todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima... Ótimo final de semana. Uma ótima semana, tá? Vou dividir aqui. E foi muito bom estar com vocês novamente. Tá legal? Deixa eu interromper aqui. Isso. Vai. Que legal. Agradeço de coração a todos vocês. Eu acho que para nós professores, coordenadores, melhor que isso daí... Pode tomar banho. Tá? Isso é muito top. Esse reconhecimento de saudades. Estou com saudades. Então, é... Eu fico lisonjeado com tudo isso que vocês estão fazendo. Tá? Muito obrigado do fundo do meu coração.